Esses investimentos estão dando e são o carro-chefe hoje da desenvoltura da economia que a gente tem visto. O PIB tem uma posição hoje de 56 bilhões de reais, é a posição acumulada, é o número acumulado desses seis anos, de 10 a 15. E a participação do ente governo do Estado chega a 48 bilhões de reais nesse mesmo período de despesa empenhada e basicamente priorizando-se o grupo de investimentos, que é o grupo exatamente que alavanca a economia. Quais foram os setores que mais contribuíram? A indústria e o setor de serviços. Eles são hoje os setores que mais agregaram para o desenvolvimento dessa, e dessa desenvoltura da economia aqui no Estado da Paraíba. No momento em que houve também recuo, como é que o senhor analisa os números da Paraíba em comparação com o Nordeste e com o Brasil? Isso, o ano de 2015 foi um ano difícil, houve recuo da economia nacional, houve recuo inclusive para todos os estados, lógico, mas nós tivemos uma das menores perdas em relação à economia comparando-se a outros estados. Isso é importante porque nos posiciona muito melhor e de forma muito mais confortável aqui no Nordeste e nos posiciona numa situação muito diferenciada no país. A gente ficar em sétimo lugar em crescimento acumulado no PIB no país é uma informação e um dado que nunca antes a gente tinha observado. Mas esses setores e a gestão fiscal e econômica do Estado estão nos permitindo isso. Na prática, o que contribuiu é exatamente a prioridade do governo em manter todo o rol e o montante de investimentos que já vem priorizando. Essa é a regra e esse é o modelo imposto pelo governador Ricardo Coutinho, para que a gente tenha não só a melhora da economia, mas a gente consiga garantir obrigações básicas do poder público, como pagamento de folha, pagamento de décimo terceiro, garantia dos programas de investimento e, é óbvio, diminuindo cada vez mais a área meio para que a gente consiga chegar em investimentos sólidos e mais potentes do que a gente tinha em períodos passados. Nós ficamos em terceiro lugar no Nordeste em crescimento real e em sétimo lugar em nível nacional em crescimento acumulado. Esse crescimento, ele dá uma condição ao Estado da Paraíba em poder confirmar o caminho correto que nós estamos levando à política econômica fiscal do Estado, fazendo exatamente as despesas dentro de uma regra clássica e correta, que é exatamente só se gastar o que se pode e não definir investimentos ou coisas que possam ser despesas em qualquer que seja o grupo, sem o Estado ter a mínima condição ou a mínima garantia de recurso financeiro para cobrir isso. Então, isso é o que vem diferenciando a Paraíba dos demais Estados que estão em situação fiscal bastante difícil. Dá para ter uma perspectiva nos próximos anos? E o que vai depender para que esse governo continue em positivo? A expectativa é que nos próximos anos a gente tenha desempenho ainda melhor, porque a política fiscal não mudou. A política fiscal vem sendo muito mais forte e muito mais regulada pelo poder executivo. E isso, o controle da máquina pública, o controle das ações e o monitoramento dos serviços que nós temos hoje em execução, ela vem produzindo no Estado um efeito muito positivo. Daqui para o ano de 2019, com certeza nós teremos resultados melhores ainda do que esses que nós estamos apresentando hoje, até porque isso é meta do governo e tem que ser dessa forma. Se fosse diferente, não necessitaria de governo e de gestão e é para isso que o governo funciona.